E aí galera, tubarão na água, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic, galera, vocês pediram aí, eu tô trazendo, vou tá testando essa atualização aí, vamos ver o que que veio de novo aí galera, dependendo do feedback de vocês, vou começar frequentemente direto postar vídeo desse jogo no canal, esse jogo last day, esse jogo de sobrevivência aí de tiro galera, muito top, tem três, um melhor do que o outro aí, e eu vou tá jogando os três, tá galera, vai depender do feedback de vocês, tá, então vamos lá galera, tem uma paradinha nova aqui ó, quer ver, caraca, nossa casa tá ficando top aí ó, tem uma paradinha nova aqui galera, que porcaria é essa aqui galera, vamos apertar aqui, vamos apertar aqui, pá, olha isso, figueira do diabo, que parada é essa, pô, vamos ver o que aí, vamos ver aí ó, 24 minutos, valeu, depois que você comer alguma coisa, um vídeo de anúncio vai começar galera, não vou, vou negócio de anúncio não, mais tarde, entendeu, parado mais tarde, aí, tem um candango aqui ó, os animais atravessarão o muro, precisamos da sua ajuda, opa, vamos ver o que tem aqui, galera, antes da gente começar aqui, a parada aqui, eu gostaria de pedir o like de vocês, valeu, deixa o like, se inscreve no canal e marca aquele sininho, beleza, vamos ver aqui ó galera, Kenny, o caçador, camarada, olha isso rapaz, cara, é carne de pescoço, olha a armadura dele cara, que massa cara, dá pra apertar aqui, dá uma armadura, corporal de caçador reforçada, rapaz, moleque top essas armadas aqui, metralhadora, M416, espingarda, bereta, nós temos o que aqui galera, madeira obtida, então nós temos que pegar 20 madeiras aqui pra ele, e, em troca de atadura galera, estamos com poucos recursos, e, será que a gente tem essa parada aqui galera, 20 madeiras aqui, tem não, é difícil, tem essas madeiras aqui, e, mas vamos ver, vamos ver, não custa nada a ver né galera, não custa nada a ver, vamos ver aqui galera, acho que tá indo por aqui ó, e tem madeira pra caraca galera, vamos trocar logo aqui com o andango aqui, vamos ajudar o camarada né, vamos ajudar o camarada, o camarada tá precisando aí, beleza, vamos na frente dele aqui, show, e agora galera, ué, ah, já tá ali ó galera, vamos colocar finalizar, beleza, opa, subimos agora, recompensa, tá pedindo bambu, 20 bambu galera, aí recompensa 5% do progresso do evento, tá pedindo bambu, mas vamos ver pra onde veio essa, ué, foi pra onde a parada que eu joguei pra ele, dá, tá dura, vamos ver aqui, ah, veio pra cá, tá dura galera, veio pra cá, tá dura, vamos pegar bambu, lá tem bambu, vocês viram um montão de bambu lá, era bambu, é bambu, 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 vamos lá, já vai direto né galera, já vai direto ali ó, opa, vamos voltar lá galera, vamos voltar lá, vamos ver o que a gente consegue ajudar esse camarada aqui galera, pô, tem uns eventos ali doidos galera, uns eventos doidos, e o facão ó, beleza, show, ornitoleste mortos, 30, que porcaria é essa galera, deixa no comentário aí, que parada é essa daí galera, será que é daqueles, deve ser daqueles caras que a gente tem que invadir lá nesse evento aí galera, deve ser alguma coisa nesse evento aí que a gente tem que invadir, vamos colocar aqui, vamos ver, vamos pegar o, vamos equipar aqui com, com essa paradinha aqui, vamos jogar a bereta pra cá, vamos jogar o que mais aqui, vamos jogar esse porretão pra cá né galera, vamos com esse porretão aqui, vamos ver se, esse bastão, vamos com o bastão também, vamos com o bastão, comida, comida, vamos com comida aqui galera, vamos ver, a comida é aqui ó, é galera, não melhorei nada, ó, vamos pegar a atadurazinha aqui, a gente tem aquelas 20 que, que ele deu pra gente, vamos levar isso aqui pra gente ver qual é, qual é a da parada lá, do evento lá, vamos ver a roupa aqui galera, as roupas, é galera, a roupa tá surrada aqui, a gente tem que mandar, tem que fazer umas roupas aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui qual roupa que a gente faz aqui ó, uma roupa mais ou menos aqui, esse chapéu aqui, precisa de, beleza, precisa de couro, pano, carreteu aquela paradinha ali ó, vamos ver aqui ó, couro, vamos jogar couro pra lá, vamos ver aqui, essa paradinha aqui, vamos ver se precisa desse pano aqui, eu acho que não precisa desse pano aqui não, mas nós vamos lá, vamos lá, vamos tentar pegar aqui, precisa de carretel né galera, vamos lá galera, produzir o chapéu, vamos produzir aqui o casaco, a calça, precisa de carretel, precisa de carretel aqui, beleza, show, e vamos produzir, a bota precisa de corda também galera, precisa de corda, deve ser pro cadastro né galera, deve ser pro cadastro, vamos ver aqui ó, beleza, show, vamos guardar as paradas, carretel, beleza, show, corda, vamos equipar, vamos equipar, vamos equipar aqui, tomo, tomo bem na fita aqui ó, vai, clica aí no, porra, o jogo tá dando uma estravada aqui galera, não sei se tá acontecendo com vocês isso também né, cara, tô com esse machadão aqui, boladão mano, joga pra lá, joga pra lá, joga pra lá, pá, beleza, e não galera, e não, o que eu tô fazendo cara, o que eu tô fazendo aqui, joga essas paradas pra cá, isso aqui, beleza, não, essas paradas pra cá, isso pra cá, isso pra cá, isso pra cá, beleza, vamos lá, confundindo esse bagulho aqui galera, por causa do, do last day, que são posições diferentes, vamos jogar aqui ó, isso, a gente nem precisa dessas paradas aqui né galera, vamos jogar a mochila aqui, vamos jogar a mochila aqui, beleza, não sei nem se eu tô indo com o equipamento correto, pra enfrentar aqueles putos lá hein galera, mas a gente vai, a gente vê qual é né, mas tá tudo lotado mano, aqui não tá não, vamos lá, vamos lá, vamos ver qual é desse evento aqui galera, se der pra gente invadir, a gente invade, se não der a gente invade outra parada lá, entendeu, só pra gente sentir como é que funciona o evento, eu ainda não sei como é que funciona, mas vamos lá, vamos com tudo que, aqui nós é insanidade, ih, vamos entrar aqui, vamos pegar esse palhaço aqui, vamos pegar esse palhaço aqui, querendo roubar nossas paradas mano, tá vendo ali, tá invadindo uma caça caxanga aqui, vai que ele vem com a coisa boa aí, coloca o machadão aqui, boladão, cadê ele, eu vi, eu vi o camarada vindo, eu vi ele vindo aqui de causada, vamos lá galera, vamos lá, vamos pegar ele aqui ó, vamos pegar ele pra cá, espera um pouquinho aí que ele vai aparecer galera, espera um pouquinho que ele vai aparecer, e a gente sapeca ele, barulho da parada ó, ó, ele dá uma puxão e uma, na barriga ou em volta galera, em volta, acho que o camarada não vai vir não, vai desistir, ou não vou perder tempo aqui não galera, vou perder tempo não, ele vai aparecer aí, eu não vou estar em casa, e de repente vai uma manguinha lá né, no pé de mangue, vamos que vamos, é sete dias vivo hein, não tô morrendo não hein galera, não tô morrendo não, esse evento aqui nós fomos né, top, e aqui tem um muro aqui, boladão galera, tem um muro aqui ó, olha isso, e moleque, esse muro aqui, será que é o que a gente tá ajudando galera, o que é isso aqui, o que é que a gente vê, muro, invasão completa, rapaz, olha aí o saque ali, vai vir coisa ali hein galera, vai vir coisa aqui, vamos ver se é parada aqui, essa mensagem aqui, invasão, madeira, pedra, metal, saque, vamos botar um correio aqui galera, vamos ver qual é, a experiência nossa aqui, só não pode morrer, se a gente sentir que vai morrer, a gente, já bola né, aqui é a nossa casa, beleza, aqui é a nossa casa, porra, tá longe o bagulho, tá longe demais, demorando demais, galera, deixa o like de vocês aí, valeu, compartilha o vídeo com o amigo, então vamos que vamos hein, vamos que vamos que, a parada é insana galera, chegamos aqui, vamos colocar um entrar, vamos ver qual vai ser, invasão, 13 minutos e 48, o que significa isso, vamos lá, vamos só, uma baixada aqui, vamos no miudinho aqui, devagarinho, que porcaria aquela ali, tem dois, tem dois ali ó, um miudinho, caraca, tem um montão vermelho ali, malandro, cara, que porra é essa, cupad, os bichos é sinistrão, dá não galera, dá não, dá para enfrentar, 600 de vida, vem um montão, galera, só com arma de fogo, cara, só com arma de fogo, tubarão não tem arma de fogo, não tem como enfrentar, esse escandango aí galera, infelizmente, não tem como enfrentar, esse escandango, rapaz, vamos invadir uma floresta aqui, nível 2 galera, vamos na floresta nível 2 aí, não tem como a gente invadir lá galera, eu não tenho arma suficiente para isso, aqui, precisa de transporte, parada doida aqui galera, parada doida, vamos fazer o seguinte, ah, não estou com as medalhas, guardei as medalhas, quer ver, brincadeira não galera, brincadeira não, vamos botar o porrete aqui, vamos equipar com o porrete aqui, e vamos botar esse prato aqui, que a gente vai na, uma floresta, vamos nessa 3 aqui galera, a gente só não pode morrer, tá galera, a gente só não pode morrer aqui, ficar na atividade, a gente está com todos os recursos que a gente tem, está aqui, botei para acelerar aqui, vamos ver aqui direitinho aqui, vou botar a atadura aqui, porretão, vamos botar esse daqui, beleza, esse daqui tira quanto de dano, 45, esse daqui tira assim, caraca mano, ainda tem a bereta, vamos usar a bereta galera, vamos usar a bereta aqui, vamos usar a bereta aqui galera, vamos usar a bereta aqui, vamos ver, o que a gente consegue fazendo essa brincadeira aqui, tá galera, selva de palmeiras, selva de palmeiras, vamos ver se a gente consegue dar uma farmada maneira aqui, ele não vinha aqui ainda, só foi na 2 no máximo, entendeu, a gente tem que pegar as paradas aqui, beleza, vamos pegando as frutas que tem aqui galera, e vamos lá, vamos no miudinho aqui, tem um candango ali, a parada está tremendo já galera, cadê, esse aqui que a gente vai fazer aqui galera, meteu o porretão nele, puta merda, caraca tuba, cabaça hein, cabaça, 92, beleza, pega ele aí, vamos lá, no miudinho, aquela estratégia lá galera, sempre pelas beiradinhas, não mudou nada galera, não mudou nada, aqui é a mesma coisa, last day, vamos que vamos, tá galera, vamos que vamos no miudinho aí, estou com aquele porretão ali na mão galera, estou com aquele porretão na mão ali, vamos limpar essa floresta aqui, ih rapaz, tem que tomar cuidado, sabe o que, que aqui vem boot armado mano, isso que é carne de pescoço, boot armado, estou lembrado, eu vim aqui sim, uma vez e, veio dois armados aqui, quebrou a firma galera, toma, caraca, esse daqui é o, esse listão hein galera, pega aí, cadê, vamos, vamos, vamos consumir logo essas paradas aqui, pronto, vai ficando fundo o bagulho aqui, vamos lá galera, vamos pegar logo esse aqui por trás daqui, se deixarem né galera, se deixarem a gente pega ele por trás daqui, bonito aqui, dá logo na marretada, boa, opa, já sujou a gente cara, aqui, já veio o grandão ali ó galera, já veio o grandão ali, rapaz, beleza, show, mete a porrada aí galera, mete a porrada aí, vamos lá no grandão aí, show, ele treme ali, o chão, que a gente fica até boladão mano, toma parceiro, tem que ficar na atividade, tem que comer rápido aqui galera, comer aqui beleza, 97, aí, isso que eu fico bolado cara, impressionante isso, tem que comer rápido mano, tem que comer rápido, porra, o bichinho dá só um pouquinho só de, de vida né galera, hi hi hi, acho que tá maneiro, vamos lá, vamos no miudinho aqui, vamos comer uma, comer esse bifão aqui dele aqui, 84, veio outro cara, que isso, cara, nossa arma já tá indo embora rápido né galera, impressionante, vamos lá, vamos lá, tinha que vir com aquela, faca lá, sinistrona lá, que é tipo um facão nosso né galera, esse aqui é tipo racha cuca né, vamos lá, vamos lá, o evento cara, a gente vai ter que conseguir algumas coisas ali, pra poder fazer o evento cara, agora, eu não sei como a gente vai fazer esse evento não, beleza, beleza, veio, veio e cospe, duas também a gente mata né galera, duas também a gente mata, duas porra, a gente destrói bonito galera, caraca, essa porra de mudar o lugar aqui, confunde pra dedéu mano, confunde pra dedéu, boa, 98, o problema cara, que eu não tô conseguindo, pegar os bichos por trás né galera, porque tá vindo esses daí direto aí, daqui a pouco quando eu começar a pegar os bichos por trás, aí vai ser top tá, ó, caraca, isso aqui é grandão galera, que porra é essa, que isso, vamos ver, ele tira, tu pega um, vem um montão, é isso mesmo? caraca, mata ele, tem que matar logo o grandão ali, ó, tô me fedendo galera, e acabou a nossa arma aqui hein galera, porra, não peguei a merda da arma cara, toma seu otário, toma aí ó, galera aqui, aí, aqui tem que vir, eu tenho que vir mais preparado aqui pra cá galera, tem que vir mais, mais bem preparado pra cá, porque, é, uns bichos grandes ali, sinistro rapá, pendrive, tem que vir mais arma pra cá, caraca, eu consegui usar tudo, impressionar, tubarão tá nube ainda nesse jogo aqui hein galera, mas vamos lá, vamos lá que a gente vai dar uma melhorada aqui no jogo hein galera, vamos dar uma melhorada no jogo, beleza, show, vou jogar direto esse jogo aqui hein galera, aí ó, caraca, não para de vir esses daí que cospe não galera, toma, toma aí, vamos lá, na porrada, boa, quero ir pelo cantinho aqui pra poder pegar as frutas aqui, porque, os bichos já arrebentou geral aqui, depois a gente fizer a volta olímpica aqui, eu termino o vídeo aqui galera, depois eu farmo essa porcaria toda aqui, valeu, eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo, e vamos que vamos tá galera, vamos que vamos aí, vou dar uma volta aqui, se não tiver as paradas aqui, aí de boa né, que na meiuca lá já, o que tinha que matar aqui nós já matamos tá galera, o que tinha que matar aqui nós já matamos, vamos lá ó, estamos 100% aqui, beleza, show de bola, galera eu vim aqui com o vídeo aqui, só pra trazer o que vocês pediram né, pra eu trazer o jogo, do novo evento aí, valeu, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tamo junto aí galera, abração, foi!